O Judiciário de Mato Grosso tem resolvido diversos conflitos por meio da Justiça Restaurativa. E um curso para a formação de facilitadores e facilitadoras de centros de resolução de conflitos será realizado pelo Núcleo de Justiça Restaurativa, o NUGUJU. Com isso, questões nas áreas criminais e atos infracionais poderão ser solucionadas de forma amigável. Nós estamos aqui para convidar quem tem interesse, mesmo que ainda não tenha completado a sua formação no Círculo de Construção de Paz, pode procurar no NUGUJU, fazer a sua pré-inscrição e já ir se informando como pode, então, se engajar nessa nova frente de trabalho. E a presidente do NUGUJU ressalta a importância da Justiça Restaurativa. É um trabalho da mais alta envergadura social, de relevância humanitária extrema, que vem, então, ao encontro da política de pacificação social, de tratamento adequado de conflitos, porque, na seara criminal, a maneira retributiva da Justiça atuar, apenas do juiz impondo uma penalidade e deixando que o sistema tome conta daquelas pessoas, não tem se apresentado como um meio realmente restaurador dessas pessoas quando elas voltam para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto